Oi! Esse tem rodinha, né? A gente se aproxima dos puffs da poltrona de amostração. Gente, convidei duas amigas, mães, pra gravarmos um vídeo muito curioso aqui nesse canal. Porque assim, quando você pega uma lista de enxopal, de itens que você precisa pra comprar, quando seu filho vai nascer, se você escutar só uma pessoa, você tem que escutar a opinião de várias, imaginar aquilo na sua rotina, pra saber se você vai usar mesmo ou não. Então a gente hoje vai fazer uma brincadeira do usei e não usei. Se fosse uma brincadeira de eu nunca, essa a gente pode fazer também. A gente vai pegar uma mamadeira com leite, ó. Em breve, deixa eu ensinar aqui agora. Eu nunca coloquei meu filho pra dormir na minha cama. Ela nunca... Ô, gente... Vamos lá. Primeiro objeto da lista, primeiro item. O furo. Ai, gente, quem me segue aqui no canal sabe que eu amo isso aqui e usei demais. E vocês? Não sei. Eu usei muito. Me passei de comprar e não usei. E na verdade eu gostei muito pra iniciar a rotina deles. Tipo, 45 dias com o cliente é propósito, né? Iniciar essa rotina do sono. Foi uma... Eu usei com isso no primeiro segundo. Não, eu usei e não usei. Mas a gente não fica quente, sabe? A gente não fica quente. Eu achei, assim, que ajudou muito na rotina de sono de Lissa. Relaxava, colocava ela bem quentinha. Porque fica aquela coisa aconchegante, assemelha a Lissa na nossa barriga. Nossa, Lissa tem altos vídeos de Lissa aqui. Não fica para o próximo, usei. Isso aqui é uma... De vez em quando dá um branco, assim. A alufada de banho. A alufada de banho. Gente, eu também usei muito. Eu usei muito. Eu não usei. Você não usa? Eu não usei muito. Não, mas sempre foi muito grandão. Pegando. Isso aqui você viu. Isso aqui, gente. Dá muita segurança pra gente que é muito de primeira viagem, sabe? É muito melhor pra dar banho no criança. Eu usei muito. 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 Mas é maravilhoso. Porque não te pegue. Você deixa desistir de alguma coisinha que o mês ainda não faz. Já tem que você pegar tanto. A dica. Naninha. Que coisa maravilhosa. Gente. Ela é primeiro efeito. Não sei. Nem eu. Não sei. Não sei. É brinquedo. É brinquedo. Pra dormir não funciona. Não. Tem hora que ela até coloca assim. É isso. Quando eu não vejo eu tava lá. Do outro lado eu vejo. É. Outra coisa. Corre risco de acordar e te achar que ela vai brincar. Entendeu? É. Mas enfeite o quartinho. Na pegada do sono também. Almofada. Você usou? Desde o hospital. Desde o hospital. Não dorme no hospital. Ele nunca ficou. Sempre rolar. Ele sempre dormiu. Teve uma época que o doutor Gervásio até me sugeriu colocar tipo lava de leite ninho. Assim. Pra fazer um pouquinho o berço assim. Sim. Eu acho que porque ele estava ocupando mais do que o normal e tudo. Mas. Almovado. Ele tinha. Ele tinha. Ele tinha. Ele tinha. Mas. Ele dormou muito doce. Na verdade também. Ele dormiu muito de bruxo. Então. É. Eu nunca coloquei meu filho pra dormir de bruxos. Toma mamadeira. Anota. Próxima brincadeira. Gente. O Instagram é só um dia diferente. Ô minha mãe. Minha avó. Colocaram pra dormir de bruxos e não via. Ninguém tem morte súbita na vida. Ele dá prova. Estamos vindo. Estamos vindo. Mas. Travesseiro eu também não sei. Não sei. Não sei. Usa até hoje. Ha. Esse item aqui é polêmico. Eu acho. Vocês não sabem? Gente. Nem comprei. Eu não sei. Tampouco. Mas. Tampouco. E eu achei meio que um trampolho assim. Sabe. Mas tenho amigas que amam e idolavam isso aqui. Eu acho que tem um caso que isso aqui faz bem. Quem no início não tem um bercinho de apoio pra colocar o filho. Quer colocar o filho na cama. Isso aqui é uma super segurança. Porque assim gente. É muito perigoso dormir com um filho no meio da cama. Então eu acho que isso aqui pra esses casos assim. Se você não tiver um bercinho de apoio. É muito perigoso. Mas eu não comprei. Não comprei. Ha. Se eu falar que o Laurence pegou com oito meses. Pegou agora? Depois de oito meses? É uma creatina em física. E você tentava antes. Tentava. Sabe o que ele fazia? Pegava e bordia toda a lateral. De chupeta, de mordedor. Mas não. Nunca eu vou deixar o bercinho. Só com o mordedor. Agora ele vem. Não pegou. 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 Você deixa o bercinho do seu filho no primeiro dia? Sim. Ah, não. Parabéns. Aqui a gente não julga nada. E você faz um bercinho. E não tem. Não tem. Eu não sei o bercinho. Não vou ver. Ah, é. Ele não acha o bercinho. Mas isso aí gente. Usa quem quiser. Usa quem tiver vontade. E o filho pega se ele quiser também. Agora tá me dando uma faz Porque o meu peito era chutei Então era pra dormir, pra acalmar Pra eliminar, pra... É, gente, isso aqui é maravilhoso É odontologistas que nos perdoem Os meus amores Gente, só pra lembrar que a gente tá aqui Na Bahia Baby E todos esses produtinhos que a gente tá mostrando aqui Vocês encontram aqui na loja A loja é super completa Tem tudo que vocês imaginarem Na parte de enxovar o seu bebê E também de imóveis pros quartos Tem tudo Em tradução alimentar, tudo que vocês precisarem E tem tudo, tudo, eu já falei tudo Demais Esse aqui é polêmico É muito polêmico Colar de âmbar Não comprou, né? Eu comprei Usei Não vi efeito E ele ainda perdeu Gente, eu não senti necessidade Se você libertar pra quem serve Mas assim, minha prima do lado Super indicada Entendeu? Sério Pois é, isso Não tem que saber Não tem que saber Não tem que saber Não tem que saber Tem gente que deve Isso aqui até a morte Assim, quando eu ia Fazer um dentinho Mas eu meti Toma menina Toma menina É A gente tem que ver Se tiver um dia que saia Do comum É normal É uma coisa que a gente nunca mais tem na vida É questão de rotina Porque quando você consegue estabelecer uma rotina Passa uma semana Vem uma gripe Imbaralha Uma gripe, uma viagem Uma viagem Próximo item Esse aqui Vem muito Vem muito Aspirador nasal Usei também Apenas fabricou uma vez Mas nos 10 dias Precisou Eu usei Olha, gente Inclusive, tô usando Tati Tá bem gostado E eu acho que junto com isso também Uma seringuinha, né Pra caramba Você vai precisar É bom Esse daí Acho que é o que ele pode comprar É Uma coisa mais É Importante Foi na lista Outra coisa também A gente não tá aqui É termômetro É uma coisa que não precisa usar Ou não usar Mas você tem que ver Tem que ver E na hora da emergência Você vai usar É O meu também era aquele digital Então não precisava encostar no copo dele Dormindo Deitadinho Bebendo quando estivesse no carro De novo O de perio também é O de perio também é Ah não O de perio é sensível, né Tipo Testa, orelha É digital E aqui Você seleciona o módulo E aí você direciona E no meio A computadora Tem aqui Tá bom Vamos trocar a imagem aqui Tem na parede Tá chegando O próximo item Bomba elétrica Não tem muito A minha não era elétrica Era manual Mas usei muito Eu acho que Eu tô falando de uma madeira De ordem Amei Nos 28 dias Eu acho que Quando a gente é mãe De primeira viagem A gente não Não entende ainda Qual a necessidade Da bomba Às vezes acha Que vai tirar Só pra quem? Aquela mãe Que vai sair pra trabalhar É pra muita coisa Qualquer coisa Que você tem Que sair ali Na esquina Pra resolver Alguma coisa De emergência Deixar O peito Dormi demais Isso Dormi demais O peito Tá super cheio Pra você tirar Vai lá Tem um pouquinho Alivinha Até porque dó Então Usei muito pra isso Também Quando as vezes Você tem leite De mais E o seu filho Não 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 Até Eu gosto Pra noar Então É muito Ha 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 Lanolina E aí Minha filha Usei demais E vou causar Polêmica Será que Tô Deu demais Vou causar Polêmica Eu nunca senti Nada Pra amamentar E eu usei isso Aqui como Preventil Usei grávida Não Mas eu também Não senti Nada E não Já eu Leite Eu comprei De prevenção Eu comprei De prevenção Você não usou Não usei Ah que não No último mês De gestação Eu Não Não Sabe o que eu falei Que o povo vai me matar Mas eu fiz isso Não tô falando Que vai fazer efeito Não Eu fiz Não tô Mas eu fiz Ralava A doada Sim Eu fiz Então não fez nada Então vai Efeito Pra gente Vai E pronto Eu fiz Mas eu senti Querida Eu senti Todos os dias Vai na sorte Vai ralar Eu não usei Não reclamo Minha que está rápida Porque eu não usei Não usei Mas aí você usou Antes também Não Não usei antes Só usei durante A única coisa que eu fiz Foi ralar A toalha Eu fiz no banho Mas o meu primeiro Doze dias Que fica pro próximo vídeo Foi Dentes Meio Com o meu Absorvente Cacentes Também usei muito Você quer ver Tá falando Agora Dúvida Dúvida A gente não subiu Tem aquele outro A concha Gente Juliana Ama isso aqui Não usei Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu acho Que não é Eu não sei se é o formato Do peito Eu não sei o que é Mas eu achei isso muito Escolar Eu acho que eu sou sutiã Sou muito mais íntima Porque Não tive a intenção Que eu não usei Foi concha O bico De silicone Não usei E ela não usei Não usei nada Pra mim Acho que isso daqui É que isso É porque na verdade Eles falam isso Por causa de fungos Tem que estar trocando Mas eu trocava É Mas eles só falam isso Tipo É como se fosse Absorvente íntimo Que não é pra estar usando Sempre por causa de fungos Mas eu usava E troca O time aqui é mais esse Do que esse Esse daqui Nos 45 do segundo tempo Eu mudei de time Eu comprei E não usava Por quê? E li Você não pega a mamadeira Aí nos 45 do segundo tempo Você não tem? Não Não tem E a mamadeira Usa mamadeira 28 minutos Eu tenho É Você não usa Estreliza na panela É Mas tipo A mam Ela é a estreliza Só que você colocar Um pouco de água Tem que colocar comigo Para uns 3 minutos Tá bom Ai gente Mas eu acho Isso aqui Mara Eu uso muito Porque você coloca Tudo de uma vez Coloca pico Coloca chupeta Coloca as mamadeira Pum E pá Ai gente Isso aqui É um veinho Muito fofo Uso mais assim Sempre usei Modelo de Lorento Mas se tiver Qualquer outra coisa Controle Acho que ele usa Agora Mais uma coisa Uma coisa Que Lissa Não foi muito fã É aquele Aquele congelado Ah também não Ele não gosta Esse é o Aquele Esse você gosta Né Pra geladeira Não né Tem um que põe no congelador E aí Pra gelada Miniza Lissa não gostava dele Não Lissa gosta De garrafa Pra pegar garrafa Pacote de lenço merecido Ele tem que ver mais Não merecer Ele gosta de toalhas Ele gosta de vestir Ele gosta Ele gosta De fazer isso aí Eu adoro Ele acha que essa Minha tem futeu E para fechar Com chave de ouro Gente Espelho pra carro Vida Eu não sei Pra saber por que Que eu não tenho carro Não Mas pra quem tá fazendo Mãe Às vezes Não pensa no principal Isso aqui Quando Eu falei uma coisa Mas quando ele se nasceu A gente ainda tava com o carro E eu não tinha isso Fazia muita falta Quando dava uma Você para o carro Em qualquer lugar Pra ver A primeira vez Eu saia com ele Ele não tinha isso ainda Eu parava o carro Com o segundo No acostamento Pra ficar olhando Ou pegava o celular Bota no formato câmera Pra ficar olhando Então depois que eu botei isso aí Outro é muito legal E eu gostei desse Porque tem uns efetezinhos Tem uns detalhes O dele era só o espelho Então eu já entendo O que era só o espelho Olha tudo É que eu vou ficar na frente Regulando qual o nome Música Com o velho Maravilhoso Você se encontra Aqui na Bahia Bom gente Eu acho que tem Muito mais coisas Que a gente pode Estar pregando aqui Vou convidar outras amigas Apostar em outros itens Pra gente trazer Esse conteúdo Pra vocês E o legal O objetivo Proposta desses vídeos É exatamente esse Compartilhar experiências Ninguém tá certo Ninguém tá errado A gente só conta O que aconteceu com a gente E você Lava ali E leva aí Pra sua rotina Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de curtir E se inscrever aqui no canal Um beijo E até o próximo Obrigada meninas Agora vem ter vídeo Com o Lourenço E com o Pedro E com o Lisa E com o Lisa